Música Oi galera, no programa da Notícias de hoje Hoje eu vou entrevistar um humorista cearense, irreverente e apresentador de TV Ele apresenta o programa Café com Paçoca aqui na TV São Zum E hoje vai ser o dia da minha vingança, é verdade Eu fui convidada para ser entrevistada no programa Café com Paçoca No quadro Malina Quase Gabriela E eles me deixaram de saia justa Aliás, de saia justa não, eles tiraram a minha saia Eu fiquei morrendo de vergonha com as perguntas que eles fizeram E hoje é a minha vingança Eu vou fazer aquelas perguntinhas bem picantes para o Jardim São Cavalcante Tudo bom? Tudo bom Prazer em recebê-lo aqui nesse clima de fortaleza bem quente, bem gostoso Eu quero só dizer que você não vai muito fundo não Porque está faltando 50% do programa que é o Galeto Pois é, por que o Galeto não veio hoje? Ele ficou com medo daquela lenda que ronda os estúdios da TV São Zum Quem que você entrevista, vaza, pega o bico Então alguém tinha que vir me escolher Assim, querer vir também eu não queria, mas... Muita maldade um negócio desse Olha, tem uma lenda aí desses meninos que ficam... Esses meninos maldosos Não tem nada a ver, eu já entrevistei o Aduído Mendes, ele não saiu Bel, do chiclete com pano, não Não, eu não entrevistei o Aduído Mendes, ela não saiu Ainda Que isso E hoje eu vou entrevistar você, fique tranquilo Estou tranquilíssimo Relaxe, respire fundo Vamos conhecer mais um pouco do Jardim São Cavalcante, né? Que já está há 9 anos fazendo humor aqui no Ceará E como foi que começou essa história aí de fazer a galera rir? Começou na escola Eu comecei imitando os professores, o diretor, assim, que eu nunca fui muito estudar, então Eu tinha que conseguir nota de algum jeito Aí tinha que fazer rir pra poder ganhar uma nota 10 Eu imitava o diretor, os professores, e nesse negócio eu ia engabelando Mas eu estudava um pouquinho também, eu estou brincando E começou assim, todo mundo dizia, ah, vamos... Que tu não tenta fazer um personagem, que tu não tenta fazer um curso de teatro Que tu não tenta entrar nessa vida artística E de tanto eu ouvi, acabei caindo nisso Caiu nisso, né? E o primeiro programa que te mostrou, assim, pras pessoas Pra ver o teu talento O primeiro programa aqui em Fortaleza que eu participei foi o programa, era... O programa do Encrenca, do Augusto Punequeiro, na Jangadeira Lá, quem até que dirige era o Nona Tabuquerque Eu fui fazer lá Malhação do Encrenca Eu não tinha nenhum personagem definido ainda e foi o primeiro programa aqui que eu fiz Em Rede Nacional foi o Show do Tom Eu fiz em 2000 e... Abaixo de 2007, que eu apareci a primeira vez em Rede Nacional foi lá no Show do Tom Mas de lá pra cá, outros vários... Como é que foi essa experiência lá no Show do Tom, né? Realmente era um programa que tinha uma projeção dos artistas que até eram anônimos aqui em Fortaleza E de repente ficaram conhecidos ao nível nacional através do Show do Tom Como é que foi a tua experiência lá? Comigo foi engraçado assim, porque eu não fazia show, eu não tinha personagem nenhum, eu não fazia show Eu só estudava E quando o Tom foi pra Record, que apareceu o convite pra participar do Festival de Piada Eu disse, eu tenho que participar desse negócio, eu tenho que criar um personagem, eu tenho que fazer qualquer coisa E eu criei a Titela Ninguém me conhecia do ramo do humor aqui em Fortaleza, ninguém sabia quem eu era, da minha existência E quando eu apareci lá, que vem aí a Titela direto do Ceará, ficou todo mundo pensando, tá onde ver essa Marmor? Quem é esse ser humano que ninguém conhecia? E assim, eu apareci lá no Show do Tom, assim, do nada, né? Ninguém me conhecia aqui em Fortaleza E o Tom me chamou, graças a Deus ele gostou de mim No dia eu perdi, quem eu tava concorrendo eu perdi Mas o Tom gostou de escrever, eu ia voltar no programa E durante o Show do Tom, durante o tempo que o Show do Tom passou no ar Eu passei lá, assim, 57 vezes, se eu não me engano Eu passei e pedi vários quadros Gostou mesmo, né? Muito, ele gostou, eu acho que sim, né? E aí quando você voltou pra Fortaleza, então, as portas se abriram para shows aqui dentro de Fortaleza Eu conheci uma pessoa muito iluminada, chamada Luciano Lopes, que é a lona do Crato Ele que foi a pessoa que me deu, a primeira pessoa que me deu a mão e me pegou assim Vamos fazer alguma coisa junto Nós começamos a fazer show no Teatro Sesc e Emiliano Queiroz Mas a plateia era pequenininha, às vezes ia 10 pessoas, 15, 20, às vezes não ia ninguém E isso faz parte, né? Faz parte, faz parte Eu tinha um grupo no Guilhera Magril, lá tinha um grupo no Guilhera Magril, o Teatro Moura Vitor Assim, várias pessoas me deram a oportunidade, então, eu tenho só que agradecer a todo mundo pela força até hoje Que maravilha! De nível nacional, quais foram os programas que você acha que foram importantes para mostrar o seu trabalho? Todos, né? Todos tiveram a sua importância Agora, um programa que eu destaco sempre Que eu achava, desde criança, que eu nunca ia fazer Eu nunca ia participar, assim, que eu achava ele um ser intocado Muito grande, e era o Silvio Santos E de uma hora pra outra eu estava lá de frente com o homem, um homem pegando na minha mão, me tremendo todinho Parecia um atolhado enquanto morto Eu falava, lá vem o homem, lá vem o homem, lá vem o homem Ele veio pra cá, de tela, olha só É você, é do Ceará, isso? Isso eu sou É, mas você é homem ou mulher? Eu sei lá, homem, eu tô aqui contigo Realmente é uma honra muito grande Não, eu achei muito bacana Nem eu, em todos os programas que eu também fiz durante a minha carreira Eu nunca tive o prazer de conhecer o Silvio Santos, né? Fui, participei dos programas dele Eu achava que ele nem existia, eu achava que era um holograma igual o Galeto Mas é de verdade, eu peguei na mão dele e ganhei mil reais em dinheiro Que vale mais que barra de ouro E o Gugu, também fez Gugu? Fiz, assim, eu participei, não fiz o Gugu Mas... Participei do Gugu ainda no SBT Participei da Eliana, participei de vários outros programas Fiquei legal E aqui em Fortaleza você também já participou de algum quadro, né? No programa do Enio Carlos É, aqui em Fortaleza eu era repórter do Enio Carlos, na TV Diário Passei cinco anos lá e foi um programa que eu aprendi muito sobre televisão Costumo dizer que a gente que participa da TV Diário Que faz a TV Diário mesmo com poucos recursos A gente aprende e de lá sai pronto pra trabalhar com qualquer emissora do mundo Até na CNN Porque trabalha com improvisação, né? É, tem muito improviso, assim, as pautas aparecem de última hora, tem que fazer Criando personagens, às vezes não tem tempo de conseguir o figurino certo A gente vai meio que improvisando e acaba no final tudo dando certo Aprendi muito lá, né? E falando em personagem, o Titela foi o teu primeiro personagem, né? O personagem que você criou quando foi pro Show do Tom Mas existem algum personagem ou alguns personagens guardadinhos na gaveta pra de repente surgirem aí? Eu nunca fui de guardar, assim, as minhas coisas, elas são criadas com decorrer do que tá acontecendo Eu não sou de escrever alguma coisa e guardar, assim Na RedeTV, quando eu tava lá na RedeTV esses nove meses que passaram e acabou agora o programa Eu fiz vários personagens, fazia a imitação da Dilma, fazia o Sarnese que é um pai homofóbico Como é que é? O povo brasileiro, é que tem a ditadura, tem tudo, né? O povo brasileiro precisa receber! Ela ia dar uns gritos, é um negócio bem... Tem ela aí, bota a imagem dela aqui Vamos, vamos ver aqui um pedacinho da Dilma Atenção, close my face Close my face Preste atenção, pouca sombra que eu vou fazer a pergunta Eu, Dilma Roscovo, presidenta deste Brasil varoninho Sou uma mulher bonita Em que tempo está... E o Sarney, como é que é? Sarnese 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 é um pai homofóbico, quem fazia o filho dele era o Anderson Justus Que era o Brutus, né? O Brutus era uma bíblia Então assim, o velho não queria admitir pra ninguém que o filho era boiola Então é um pai muito homofóbico também Muito hilário, um bigodão Baseado no Sarnese Este elemento Está queimando o meu filme Este vagabundo Pare com isso, seu infeliz Olha, estava recordando aqui também Que dentro do programa Café com Paçoca Que é esse programa, esse projeto novo Que você e o Alice Galento apresentam Eu curto pra caramba, né? Você gosta? Eu adoro, né? Isso é uma notícia não muito boa Fique tranquilo, que nada vai acontecer É brincadeira, a gente está só brincando Sabe que essa lenda não pertence a você Eu estou muito feliz de poder estar participando da TV São Zum com profissionais como você Como Alice Galento, como Rossi Clea Que são artistas de um talento natural Porque existem muitas pessoas que tem um talento fabricado E vocês não É uma coisa natural A gente está aqui, o Jaderson No dia a dia mesmo, aqui conversando com a gente Ele é assim Ele não é aquela pessoa cisuda Que quando entra na frente das câmeras Fica fazendo palhaçada, não Ele é assim naturalmente Isso é muito importante Para a gente detectar sem um artista Ele é natural Ele é fabricado, né? Eu já fui menos Eu já fui menos Hoje eu sou assim mesmo Já fui bem menos E dentro do programa Café com Paçoca Tem personagens que O Malina, eu sou apaixonada, né? Pela Malina quase Gabriela Por quê? Por quê? Porque você Aquele prejeito da mão Aquele bate-bola Aquele bate-bola Quer uma palavra assim? Caratilápia Como foi que surgiu essa história Do Malina quase Gabriela Dentro do Café com Paçoca? A gente se reuniu e Tivemos a ideia de criar um personagem Para entrevistar Com humor Entrevistar os convidados A gente pensou em várias pessoas Eu disse A única que eu sei imitar Que eu acho que eu sei imitar É a Marília e Gabriela Vamos tentar fazer Ah, mas o Ceará lá do Pânico já faz Sim, mas o que a gente for fazer na televisão Alguém já fez É Até o próprio Chacrent Nada se cria Tudo se copia, né? E tem que dar uma diferenciada Do que ele fazia Vamos fazer do nosso jeito aqui Ele lá não faz o lanço do aperitivo Não tinha o holograma Essa história da comida, né? Essas comidas tão exóticas Que vocês servem para os convidados, né? De que é a ideia daquelas comidas? Da nossa produção Por exemplo A gente tem um rapaz chamado Marcelo Kils Eles ficam maquinando a noite todinha Do que vão comprar Por exemplo Vamos fazer aqui uma retrospectiva Das pessoas que você entrevistou No Malina quase Gabriel A primeira foi a Geise Arruda A Geise Arruda Que a gente achava que ia pipocar Bom, a Geise Arruda Teve uma história lá do negócio da flor, né? Foi, do couve-flor Do couve-flor Como é que foi essa história aí? É, eu não sei muito bem, né? Porque eu não vi Eu vi depois da revista Nua E tava legal, tava bacana Antes eu não tive Quem viu foi outro humorista Colega nosso Mas eu não vi Eu vi depois da foto da revista, né? Né? Que ela disse que fez uma cirurgia e tal Porque tava aparecendo com couve-flor e tal e tal E aí vocês levaram couve-flor pra entrevista O Marcelo teve a ideia Vamos ver um pouquinho como foi esse trecho aí Você falou que iria fazer essa sua cirurgia Porque a sua perseguida estava parecendo uma couve-flor Isso daqui que tá na minha mão Que nós compramos hoje de manhã Que tá até morfada Muito feia, por sinal É verdade E depois da cirurgia ficou parecido com que legume? E aí depois veio o Emmanuel Rugel Nosso patrão, né? Na TV Sons 1 Foi uma das entrevistas que eu mais tive medo de fazer Imagina Porque assim, podia ser a última Podia ser Termina a gente não quer mais esse negócio Que pode tirar esse ar, sabe? Aí eu tava morrendo de medo Eu percebi que quando vocês perguntaram pra ele Sobre aquela história do Wesley safadão e tal Ele ficou meio assim Não teve medo naquela hora Não teve medo não Porque assim, o máximo que pode acontecer é nós sair do ar, né? Não saiu Vamos curtir um pouquinho desse trecho aí É verdade que o senhor deixou o seu cabelo crescer pra se parecer o Wesley safadão? Não, não O Wesley safadão quando meu cabelo começou a crescer Eu acho que ele não era nem nascido Tava novo o pai dele aí E o que foi que vocês serviram pra Emmanuel nesse dia? Ah, pra Emmanuel foi melancia, não foi? Acho que foi melancia Melancia, né? Foi melancia E aí depois E aí depois... Depois Emmanuel, né? Foi a... Coitada aqui, né? Bete Nascimento que pra nós foi um prazer muito grande entrevistar esse ícone da TV Cearense Olha aquela capa do CD Com a cara... Com a foto sua e da Medício Com a minha esposa, é do meu esposo Foi demais Vamos ver um pedacinho aí desse pedaço Eu trouxe aqui um disco pra você autografar que eu tenho guardado aqui Meu Deus do céu Isso aqui é você e o seu marido Como é o nome do marido dela? Que não parece o nome de remédio controlado? Como é o nome? A Medício Júnior Como é o nome do homem? A Medício Júnior Como é o nome do homem? Nome de seis em seis horas Deus me diz Se eu autografar pra mim, por favor É você e ele aí Deixa eu mostrar o povo de casa Olha que lindo Isso aqui é eu, aquela corda E o Amel A Medício É um embucho, parece um holograma E aquele abacate lá que vocês serviram pra mim? Na realidade, aquele abacate a gente achou na esquina quando a gente tava indo pra TV Suzum Eu não ia dizer isso no dia pra você não sentir um embudo Eu fiquei tão nervosa que eu não consegui nem quebrar o ovo na cabeça desse galeiro Pois é, eu vi fraqueza e chama-se fraqueza Não é nervosidade, é fraqueza mesmo Se ele tivesse almoçado, tinha dado certo Olha, depois de mim teve a Fabrícia, né? Fabrícia Fabrícia Como é que foi a... Ela tava mais comportada, né? Ela tava com medo, ela tava assombrada Ela tava assombrada Ela tava assombrada Vamos ver um pedacinho da entrevista da Fabrícia Me diga uma coisa, ô Fabrícia Vamos comer um pouco? Eu tô vendo que você tá salivando, eu acho que você é fome Você tá morrendo Fome? Tenho fome, sinto fome o tempo todo Vamos comer uma fruta Aqui o nosso programa tem um intuito de tratar bem as pessoas que aqui vêm Porque, ah, vem falar mal da televisão A televisão aqui Uma TV bacana Comprar fruta Aqui na Ciara foi comprado hoje Então nós vamos comer Então Tu sabe que tem um programa Olha o dedo, porque senão tola o seu dedo Tem um programa ali da... Uma tal de Mamarilha Não serve nada pra gente Abre Maria Aqui tá bom Aqui pelo menos serve Fique à vontade Tá meio verde, produção Acho que não vai dar de barriga minha Essa daqui se cagando todinha Não vai nascer Bom, aí depois veio... Se a pedra tá quente eu tô com medo de... Da minha morroida ficar um pouco complicado Vai ficar igual a flor Igual a... Cova em flor Não fica não O negócio dela é pior Bom, aí depois veio a Carla Soray Que é uma grande apresentadora Grande amigo Um beijo Carlinha Gente boa demais E eu fiquei sabendo que no programa da Carla Soray Vocês se despediram Por quê? Porque... A gente pode até ver aí a cena Não, vamos ver como é que foi Não sei Não, a próxima vez eu como A gente não sabe se vai ter a próxima vez Porque segunda-feira agora Nós vamos ser entrevistados pela Beth Nascimento Não, não, não Já tá agendado Não, não, não Beth, a tua fama não tá boa não Eu acho que isso foi uma forma de dizer assim Vamos demitir eles Mas sem dizer que vamos demitir Da entrevista eu avisei Ela é bem frio Tadinha da Beth Infelizmente Se não tiver a culpa não é minha nem da Soraya É da Beth Mas nós vamos assim mesmo dar notícias Daremos notícias se vamos continuar ou não Você não tem vergonha não O holograma lá disse que não vinha e realmente não veio Tá aqui, eu tô sozinho É o melhor holograma Você tá me devendo, viu? Tô aqui Se semana que vem Aliás o programa de quinta-feira agora Graças a Deus vai passar porque já tá gravado Então vai ter É uma certeza Agora na próxima semana se eu não estiver no ar com o programa Isso aqui é a culpada Nesse exato momento Não, eu chamo vocês pra fazer uma participação dentro do meu programa Olha Nada vai acontecer Tá abençoado, tá abençoado Em nome de Jesus E me diga uma coisa Eu fiquei sabendo que vocês também gravaram uma entrevista com a Luana do Crato Que é uma grande humorista, né? Que vai ainda sair Quinta-feira agora O que foi que rolou lá? Eu não acredito Se fosse combinado Não teria dado certo Não teria dado certo A gente mandou comprar uma pizza Pode contar? Pode? Pode contar tudo A gente mandou comprar uma pizza pra hora da Malina servir E na pizza veio uma barata Sério? Foi Porque a gente pediu uma pizza baratinha E veio uma baratinha pequena na pizza E não foi combinado Eu que já tinha comido um pedaço inteiro, a Malina, né? Quando eu olhei aquela bichinha andando na borda da pizza Eu pensei que fosse algum petisco vivo Mas tinha uma barata mesmo Foi um negócio meio macabro Nos 20 anos da Luana do Crato A gente presenteou uma barata Uma barata Meu Deus do céu Produção Cadê a produção? Não, eu tava lá Comeram a barata também Com o Kilsen Quem veio comprar essa pizza lá pro lado da Aerolândia E eu vi Aí eu achei que ele derrubou lá no Lagamar E ele trouxe um parque e tudo Me diga uma coisa E o Jornal Matagal Que tá super irreverente Super bacana De que é a ideia? De toda aquela macacada Aquela palhaçada É uma ideia conjunto É uma ideia minha Do galeto Dos meninos da Produçante Toda semana a gente bola uma loucura De fazer no Jornal Matagal Os vídeos E aquela história De passar um menino Correndo nu atrás de você Que não fui eu que tive aquela ideia. Com a produção, com o Kelso. Pagou 50 reais aquele rapaz que ia ficar nu. E derrubou o rapaz em cima na rumo de cansação e urtilho. Que não estava no contrato. Mas você vê que a gente está dando emprego também às pessoas que... É a Patrícia Porreta, né? Patrícia Porreta e William Boucho. William Boucho, né? Agora você imagina o porquê, né, Alice? Não tem nem porquê, né? Tem, né? Eu acho uma comparação... Ô Jarderson, o que é que tem de novidade aí no Café com Passou? O que é que vem? Assim, a gente não sabe, né? A gente vai saber daqui a uma semana quando eu estou brincando. Vai vir um super-herói, vai ter dois super-heróis. O Galeta vai fazer um super-herói, eu faço outro. Ele vai ser o único super-herói do mundo que não vai conseguir voar. Também não sei porquê que inventaram isso. Vai vir aí o Raul Gil. Nós vamos fazer uma sátira do Raul Gil, onde os caras que vão lá cantar vai ter um CD gravado pela Sun Sun. Vai ser muito bacana. Todo dia a gente fica maquinando, trabalhando na cabeça para fazer uma coisa diferente, criar uma coisa. Vai vir muita marmota. Isso eu garanto. Bom, coisa boa vai vir. Porque você é talentoso, o Elicinho também é talentoso. A galera da Imaginar Filmes que está produzindo a TV Sun Sun porque tem uma quina aqui. Tem uma quina aqui, olha. Olha, olha. Vou estar sentado na quina, rapaz. Para ficar bonita, para ficar sentado na pedra assim. Vou quebrar meu box 3. Negócio bem natural aqui, né? Esse jardim japonês aqui em Fortaleza, lindo demais. A única coisa que eu vou ver aqui foi japonês e sushi. Tudo bem. Queria saber também, quem quiser te encontrar aqui em Fortaleza, onde é que pode te ver fazendo show, né? Você faz shows aqui? Todo final de semana na Lucas Bia, lá com a galera do Moura de Primeira, que é encabeçada pela grande Rociclé também, nossa colega aqui de emissora, né? Mas também você faz shows em outros lugares, né? Quem quiser te contratar para fazer show em qualquer lugar do Brasil, liga para onde? Quem tiver dinheiro para gastar com o que não deva, é só mandar um e-mail para mim, tá certo? No meu site www.titela.com Tem os contatos lá. Fala com a minha produtora esposa. Olha, que sim, que sim. A mulher toma de conta de tudo. É de dinheiro, é de site. Enfim, a única coisa que eu não vejo é o dinheiro. Fica tudo com ela, óbvio. É isso mesmo, a mulher tem que ficar com a grana, porque eu não sabe usar dinheiro não. Eu vou contar um segredo aqui e ela disse, o dia que você contar isso eu lhe mato, mas vou contar agora. Uma vez eu estava lá em casa ferreada atrás do dinheiro, que eu precisava pagar uma conta, e ela não trabalha, ela só trabalha comigo, né? Aí eu disse, rapaz, eu preciso, estou trazendo de mil reais aqui, e o que é que eu faço aquela coisa? Peraí que eu vou aqui. Quando ela foi lá, voltou comigo, ela disse, onde é que tu está pegando esse dinheiro? Ela disse, são os negros que estão administrando. Olha aí, e eles sabem esconder bem, viu? Não é dessas, qual é o truque, né? O truque é um caixa dois que vocês têm. É porque homem não sabe gastar dinheiro não. A gente sabe, quem não sabe é você, se guarda. Porque a gente pensa no futuro, mulher sempre tem esse planejamento, né? Essa visão. A minha mulher, graças a Deus, foi uma coisa que eu pedi a Deus e deu certo. É uma mulher que... Inclusive você usa o figurinho dela no programa, né? Muitas coisas dela, muitas coisas eu uso porque tem que usar, né? Quando a gente vai comprar sapato feminino, ela vai comprar um sapato e vem andando no sapato um pouco. Que paguato mesmo. Se essa mulher casada é com travesti, que arrumação é essa? Vem com o sapato alto andando na loja de cultura assombrada. Pra gente é normal, né? Mas com as crianças e pro pessoal... E o mesmo número do teu sapato é o número dela? Aí quando vai fazer uma alina, tu vai com o sapato dela, a roupa dela? Não, o sapato eu vou com o meu porque eu sou um pouquinho mais pesado do que ele. Ah, certo. Arrebenta tudo, né? Então tem que ir comer o mesmo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ver o lançamento do meu Clipe Oficial. Não tá pegando o nosso não? Alguma roupa nós comendo? Tem não. Aqui é pobre, rapaz. Meu negócio não. Uma água, um din-din ficou queimado, alguma coisa. Se soubesse eu trazer din-din de abacate lá em casa. É melhor a gente continuar sem comer nada. Vamos lá. Olha, daqui a pouquinho vai ter o lançamento do meu Clipe Oficial, que é o clipe da minha nova música de trabalho. O meu primeiro Clipe de carreira. E no finalzinho, espera aí que você vai curtir esse clipe. Mas antes, eu quero pedir pra você contar aqui uma piada. Aquela que não pode faltar no teu show de maneira alguma. A que não pode faltar não posso contar aqui. Assim, a piada, se eu fosse contar a piada que não pode faltar no show, o programa saia do ar. Então não pode. Mas tem uma história muito bacana, assim, tem uma coisa que eu vivi mesmo quando eu morava lá no Bom Jardim. E a Tita, ela que conta, né? Não sou eu. Ela que conta que... A família é muito humilde, né? Lá em casa, os móveis mesmo em todo canto. Aqueles... Aquele... Aquela estante. Uma televisão com 14 polegadas sem botão. Com o menino, acabaram com o botão. Um som, três em um. Fita, disque e rádio. Uma vez... Aí minha mãe tava barrendo no quintal e tava tocando na fita Zareca Margo Luciano. E a cena foi essa. Eu lembro como se fosse hoje, ó. No dia que eu saí... A mãe gritou, vai lá! Pega que tá engolindo! Aí a mãe disse a pegar, via pra... Porta do... De casa com a fita e a caneta... A caneta... Despeio muito isso. É... Faça devagarzinho pra não torar, né? Merenda, merenda em casa de pó. Basta de pó. Basta de pó. Basta de pó. Basta de pó. É a casa do cearense de uma forma geral. O que é merenda? Geralmente o filho do pobre ele acorda 4 horas da manhã. Vai brincar na rua. De bila, de arraia, de pião. De tudo que não presta. Mas quando dá três horas da tarde ele chega em casa. Mãe. Eu tô com fome. E filho de pobre, se você não der atenção na primeira vez que ele chama ele lhe ameaça. Hummm. Hummm. A mãe o que é condenado? Eu quero merendar, mãe. Merenda. A mãe tirou um real do bolso e disse cariosamente. Vai ali comprar meio pão sovado. O menino sai. Não solquei. Três horas da tarde. Enquanto ele tá indo, ela tá fazendo o que ele vai tomar com o pão. Que é aquele qui-souque de uva que você bota naquela lata de alumínio. Três quilos de açúcar e não fica doce. Você mexe uma colher de alumínio e você puxa aquilo e vem vermelho. Tu imagina no intestino do ser humano. Aí o menino passa e mostra e pega aquele copo de qui-souque e o beipão e enfia dentro na porta. Quando puxa o bicho vem algodão doce aí fica mostrando pro zu. Nessa hora chega o cearense e faz o que ele sabe fazer melhor. O que é? Pedir. O coleguinha disse. Ei. Me dá um pedaço. O que pediu e o que tava chupando o pão disse. Dona não. Vou dar um chute e cai o pão na areia. Derruba o su. Aí nessa hora a criança cearense se lembra do que os pais dizem. Todos os pais dizem. Você é mãe e você sabe o que eu tô dizendo. No dia que apanha na rua, apanha quando chegar em casa. O menino apanha o pão e assopra aí. Não tô gostando do cão não. E mete na boca. Isso é só um trechinho do que eu faço. Agora eu fico imaginando os turistas que não conhecem muito o linguajar cearense escutando a piada dela. Esse texto. Dá um nó na cabeça. Mas esse texto. Na realidade esse texto eu não faço nos shows. Na Lutos Bias. Tem muito turista que às vezes não vai se identificar mesmo. Eu faço mais quando eu faço aqui em Fortaleza. No Ceará. A gente se identifica mais. É uma coisa bem nossa. É uma coisa que a gente... E só a gente entende mesmo. Então esse eu não faço. Já tive a experiência de fazer e não deu muito certo. Então eu tirei. E por falar em pão. Eu fiquei sabendo. Tem pão aí? Não. Não tem pão não. Mas nós vamos já saber uma história. Eu fiquei sabendo que quando você era criança você gostava de correr atrás de um carro do pão. Conta essa história aí. Fiquei curiosa. Se o dono do carro do pão for vivo ele queria que eu pague os pão que foi usurpado. Digamos assim. Ele nem vai lembrar. Passava um carro do pão e a música ia assim. Pum, 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 pum. Vai passando o carro do pão. E a gente ia abrir a Kombi do homem e puxar o saco do pão e sair correndo. Mas era muita pobreza naquela época. Não era? Eu acho que não era nem pobreza. Era safadeza mesmo. Porra de menino. Menino. Olha, menino. Onde tem menino, dois meninos pensando. O capeta tá cutucando ali pra fazer coisa errada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A gente teve essa história. Mas foi só dois sacos de pão. Pois é. Não é certo fazer isso. Mas a gente fazia porque necessitava do pão. É isso aí, né? A gente entende, a gente entende. Pô de menino. Pô de menino. Só pra traquinar mesmo. Será que a infância de todo Maurício é assim, hein? Todo robô não, né? Não é consigo. Bom, agora nós vamos para o nosso bate-papo aqui. Como é? O bate-bola? Vai ter bate-bola também? O nosso bate-bola, né? Eu me inspirei em você, né? Por quê? Você fez comigo. Eu tenho que fazer com você, né? Fala, meu Deus. Então vamos lá. Uma coisa bem de improviso. Prega, rainha. Já tive. TV São Zuno. Estamos aí. Não sei até quando, né? Depois de hoje. Marcelo e Kelson. Gente finíssima demais. Olha, saí bem na fita. Olha aí. Já está ensaiado. Humor cearense. Faço parte. A loma é rápida demais. E para concluir, dá notícias. Na minha opinião, um dos melhores programas de entrevista do Ceará. Olha aí. Que sique, gente! Gente, eu quero agradecer demais. Já, Nessa, obrigada. Eu agradeço. Por esse bate-papo maravilhoso. Super descontraído. Eu já era seu fã, desde quando você cantava na banda de forró. Tá certo? E agora eu sou mais fã ainda. Você, nessa nova fase da sua vida, como apresentador. Na minha opinião, está indo muito bem. Ah, obrigada. Muito... Muito desenvolto. E é isso que a gente precisa. Natural na televisão. É isso aí. E eu estou muito feliz de poder compartilhar esse projeto da TV Sons 1 com você, com a Elice Galeta, com a Rosicléia, com quem mais vier. Tem novos programas que estão vindo por aí, super bacanas. A TV Sons 1 é que nem coração de mãe. Sempre tem vaga para mais um. Sempre cabe mais um. Enquanto tiver criatividade, a galera vai bolando aí esses programas maravilhosos. E trabalhar com essa equipe, né? Nossa produção bola cada coisa para a gente. Mas a gente ama de paixão fazer isso aqui, viu? Com certeza. Quero te agradecer. Muito sucesso. Ainda tenho que ir no seu show. Ainda tenho que ver a Titela. Ainda não tive o prazer de ver o show da Titela, mas eu vou. Vou levar meu esposo para lá. O Amedilson, vai lá? O Amedilson. É o Amedilson. Nós vamos curtir muito, tá bom? E agora eu quero agradecer a todos da Clínica Rose Marcelo. Também ao pessoal da Canavial Moda Feminina pelo look de hoje. E dizer a todos vocês que eu quero agradecer demais pela audiência do Programa da Notícias. Continuem acessando www.tvsons1.com.br E fiquem agora com o lançamento oficial, com exclusividade aqui para vocês. Aqui no da Notícias, o clipe da música Cuida, que é a minha mais nova música de trabalho. Produzido pela Imaginar Filmes em parceria com a SomZoom. Fiquem com Cuida. Cuida, bota aí, ó. Cuida, vindo, bota aí o clipe. Cuida, baitola, bota aí. Cuida, 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 é melhor você cuidar. Cuida nessa fuga que é pra fila não andar. Cuida, cuida, senão vai me perder. Isso é Bete Nascimento! Eu não sei até quando que você vai brincar comigo. Eu tô só te filmando, cuidado, eu sou um perigo. Estou me segurando pra eu não te ligar. Sei que eu não posso, que ela pode se tocar. Você quer as duas dividir, não quero não. Ou você se liga ou eu abro meu bocão. Cuida, 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 é melhor você cuidar. Cuida nessa fuga que é pra fila não andar. Cuida, cuida, senão vai me perder. Cuida, 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 é melhor você cuidar. Cuida nessa fuga que é pra fila não andar. Cuida, cuida, é melhor pra você. Eu posto aquela foto no meu Instagram. Conto tudo o que rolou até de manhã. E se der barraco, o problema é seu. Se alguém chorar, saiba que não serei eu. Cuida, 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 é melhor você cuidar. Cuida nessa fuga que é pra fila não andar. Cuida, cuida, senão vai me perder. Cuida, 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 é melhor você cuidar. Cuida nessa fuga que é pra fila não andar. Cuida, cuida, é melhor pra você. Se não vai me perder. Cuida, 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 cuida Nas duas de vinte, não quero não Ou você se liga ou eu abro meu bocão Cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, senão vai me perder Cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, é melhor pra você Posto aquela foto no meu Instagram Conto tudo o que rolou até de manhã E se der barraco o problema é seu Se alguém chorar saiba que não serei eu Cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, senão vai me perder Eu disse cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, é melhor pra você Cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, senão vai me perder Cuida, 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 é melhor você cuidar Cuida nessa fuga que é pra fila não andar Cuida, cuida, é melhor pra você Se não vai me perder Dividir não quero não Tá pensando quem? Vem! Cuida! Cuida! Cuida!